Música Eu vim cá de entrevistar Menina, não sou a Paz É muito igual Obrigada Olha até o sorriso Fui sorteada, fui sorteada por Deus Meu Deus do céu, como é que você chama? Meu nome é Johan Johan? Aham Gente, dá um close nesse visual Para, olha Olha Jordã, hoje é um dia muito especial Para a gente, que é a 27ª Parada do Orgulho LGBT Aqui de São Paulo Qual é a sua expectativa para hoje? Gente, a minha expectativa para hoje É que todo mundo se liberte Porque hoje a rua é nossa, a Paulista é nossa E é o momento da gente celebrar Então é a gente que manda hoje A minha expectativa é que a gente quebre tudo Gente, parece que eu estou do lado da Pabllo Vittar Você já pensou fazer cover dela? Eu já fiz alguns covers, mas eu me identifico como artista Essa é a minha essência A gente é muito parecida, a gente se conhece A gente é amiga Mas hoje eu tenho o meu trabalho É muito parecido com o dela Esteticamente Você também canta, Edu, ou só dúvida? Eu sou drag modelo e performance comunicadora Tá, meu bem Então para finalizar Eu quero conhecer o seu trabalho Quero te ver na rede social Como é que eu faço? Arroba Johan Drag J-O-H-A-2-N Drag Gente, ela é muito linda Obrigada, boa parada Veja o meu amor Arrasem pra nós